Tá na hora do momento mais importante do seu sábado à noite. É o G4 Brasil, o primeiro programa sobre o mundo dos games da TV aberta brasileira. Resident Evil 4 se prepara pra invadir o Playstation 2. Descobrimos uma coleção de brinquedos de fazer inveja muito adulto. Caia na dança com os novos games da Konami. O Xbox 360 acelera a fundo com o Test Drive Unlimited. Link está de volta em um dos jogos mais aguardados dos últimos tempos. A série Final Fantasy muda de cara em seu décimo segundo capítulo. O G4 Brasil ignora o perigo e parte pra cima do adversário. Oi, eu sou a Luísa. E eu sou o Luciano. O programa deste sábado começa com a nova cara de um dos maiores clássicos dos videogames. Quando o GameCube foi revelado pela primeira vez, a Nintendo apresentou um vídeo impressionante mostrando Link adulto em um duelo mortal. Pra tristeza de muita gente, nem o jogo acabou trazendo aquele visual. O game Zelda The Wind Waker era completamente diferente daquilo tudo. Mas finalmente a Nintendo resolveu dar aos fãs o que eles tanto esperavam. A próxima aventura de Link terá o visual realista que todo mundo pedia e que o herói merecia. Depois de Wind Waker, sua última aparição no GameCube, Link deixará seu lado infantil para assumir um papel mais maduro em The Legends of Zelda The Twilight Princess. Desta vez, o mundo da princesa Zelda terá gráficos e movimentações realistas, atendendo ao pedido dos fãs que torceram o nariz para a versão com cara de desenho animado de Wind Waker. A Nintendo promete que este será o maior e melhor game da série, com muito desafio e várias horas de jogo. Cronologicamente, The Twilight Princess se passa 10 anos após Ocarina of Time, um dos maiores sucessos de Link no Nintendo 64. O herói começa sua aventura como um fazendeiro, que passa o dia em tarefas comuns em sua vila. Um dia, um acontecimento misterioso o obriga a deixar o lugar onde vive e desbravar o mundo. Muitas novidades estão prometidas para este próximo capítulo da série. Em certos momentos, Link deverá realizar missões montando em um cavalo que o ajudará também a enfrentar inimigos. Em outro momento, Link se transforma em um lobo e adquire habilidades especiais para solucionar determinados quebra-cabeças. Como sempre, a princesa Zelda fará aparições frequentes para auxiliar o herói. Mas outros personagens também terão participações importantes. The Legends of Zelda, The Twilight Princess, tem lançamento previsto para novembro de 2005 e é exclusivo para a Gamecube. Tá todo mundo falando sobre os consoles de próxima geração, mas e quanto aos PCs? Afinal de contas, os jogos para consoles estão realmente impressionantes, com o visual que só estávamos acostumados a ver em computadores poderosos. Mas os PCs não foram esquecidos e nem deixados para trás. Pelo menos a Microsoft botou seus estudos para trabalhar e promete muito jogo bom para os próximos meses. E, claro, esta é uma das melhores vendas RTS franchisas. A gente tem que se transformar em um dos anos de vida, em um dos anos de vida. Então, isso é o ano da colonização, a colonização da noção do mundo do novo. Então, você vai jogar como uma das 8 nacionais europeus, uma inovação importante em isso relacionada com a colonização. Há o que nós chamamos de cidade em este jogo, então, é meio que a cidade capital da sua naciona europeia. Então, quando você tiver experiência nessa área, você vai construir os avanços, então, quando você clica sobre isso, você vai para a sua cidade de casa, na Europa, e você pode desenvolver sua tecnologia e montar sua avanços e enviar as coisas sobre. Eu acho que é um exemplo ótimo de como nós aumentamos o barco de gráfico na real-time estratégia. Eu acho que é uma história muito interessante que está acontecendo com a batalha contra tecnologia. E, claro, alguns dos heróis e unidades militares vão ser muito divertidos com, tanto no single-player e no multiplayer campanha com esse título. E você pode ver que são grandes cidades. E isso não é uma cidade prefabricada. Você pode criar uma cidade muito parecida como esse no jogo, onde você vai começar com a cidade core, e você vai construir distritos ao redor, e eles vão conectar e formar uma cidade massiva, que claramente tem uma importância para o jogo. Dungen Siege 2 é ótimo em que é uma seguida para a milion-unit selling Dungen Siege. Dungen Siege 2 é um jogo. E ainda está retenindo o que as pessoas gostam de Dungen Siege, em que você tem uma parte-based action RPG. Você tem uma grande quantidade de gameplay aqui. Você pode jogar em três diferentes levels de difficulty. Há muita exploração. G4 Brasil volta logo com zumbis, brinquedos antigos e consoles de próxima geração. Vem, não sai daí. Sai daí. Bye, man. Vamos lá. Música Tchau, tchau.